Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara. Esse é o canal Brilha Diamante e essa é a minha linda morana de Angola que a gente vai fazer a avaliação pós-término hoje. Seja bem-vindo aí a acompanhar comigo essa lindeza aqui. Vamos falar um pouco da tela. Tela de dupla face com diamantes quadrados muito bons que eu vou mostrar pra vocês já já. O que eu separei de sobrinhas de diamantes ruinzinhos. Legal de fazer, tela gostosa, os diamantes fecham super bem. Tem uma coisinha ou outra só que fica pulando, mas não precisou eu fazer passando o rolinho nela. As pedras são bem uniformes, a do fornecedor Momoarte. Ela é 30x40 e foram 35 cores, tá? Considerações iniciais. Grude bom, pedras boas, lona molinha. Tá bem, terminei ela a semana passada. Tava me enrolando pra fazer essa avaliação. E agora vamos falar. Por que que tem vache tape só em cima e na lateral? Aqui na outra lateral e embaixo não tem. Essa aqui não tem nem grude pra gente tampar, pra não ficar grudando a mão nela. Terminou bem aqui, bem certinho a dupla face dela. E embaixo porque eu esqueci de colocar mesmo. quando eu for emoldurar, eu vou tirar essa parte aqui. Essa aqui não vai ser emoldurada com mashttape, não. Tá. Ah, vejamos. Vocês querem saber das pedras? Eu sei que vocês querem saber das pedras. Mas se eu for suficiente, foi tudo muito suficiente. Eu vou espalhar aqui pra vocês verem bem. Sobrou bastante de algumas cores. Bastante de algumas cores. E um pouco menos das outras. Mas o fato é que não faltou nada nem ninguém. Nada por quê? Cor, saco inteiro. E ninguém de quantidade. Então, estão aqui bem espalhadas pra vocês verem. Chegaram nos saquinhos e nos saquinhos ficaram. E eu acho que nesses saquinhos serão guardadas também. Pedrinhas boas, viu gente? Gostei muito de trabalhar com elas. Gostei mesmo. Segundo a tela de momoarte que eu faço. E gosto mais dessa do que da anterior. Talvez porque eu tenha aprendido a trabalhar melhor com esses diamantes aqui. Porque por eles serem bem juntinhos, pra eles pularem menos, o que eu fui fazendo? Fui fazendo mais ou menos do meio pra fora, assim, sabe? Se fosse pra ficar apertado, ia jogando os amigos pro lado, sabe? Mas tem uma coisinha ou outra que depois realmente vai demandar eu passar uma goma laca aqui. Um ou outro que tá pulandinho. Mas nada que comprometa o sucesso da nossa morena aqui. Ah, tá. Falando agora do que eu separei. Devo ter separado mais alguma coisinha que não tá aqui. Mas muito pouquinho. Deformadinhas na lateral. Bem pouquinho fletido, assim, atrás, sabe? Que faz a curvinha, assim, falta de material embaixo. Bem pouquinho. E uma ou outra anteninha. Mas muito pouco. Vocês veem que essa cor vermelhinha foi a que mais deu problema. E esse azulzinho também tinha bastante anteninha. Até porque é uma quantidade grande que foi. Então, pela proporção, né? Mais você usa, mais o risco de ter problema na cor aqui. Então, de novo, fornecedor reaprovado. Aprovado pela segunda vez. Você passa no aqui, ó. Não solta ninguém. Ninguém. Bom mesmo. Esse fornecedor, ele tá com frete grátis. Então, se eu fosse vocês, eu não perdi a oportunidade de ir lá pra testar. Como eu já tenho dito. Tá tudo caro. Não tem mais fornecedor barato, tá, gente? No AliExpress. Então, as cores sobraram. Vou guardar tudo isso aqui nas minhas sobras. Porque a gente nunca sabe quando pode precisar. Esses aqui eu vou colocar num potinho lá que eu tenho de sobrinhas. Não jogue isso, né? Direto na varrição, alguma coisa assim. Então, a gente não sabe onde pode parar isso aqui. Então, eu vou botando no meu potinho. Vou juntar isso aqui. Vou guardar. E a minha morena, eu pretendo dentro, em breve, emoldurar. Se eu emoldurar, vocês vão ficar sabendo. Por enquanto, ela se despede agradecendo a vocês. Porque hoje não é só uma avaliação pós-término. Hoje é uma avaliação pós-término celebrativa. Por que celebrativa, Sil? Porque o nosso canal chegou nos 1.200 inscritos ontem. Olha que coisa. E assim, ao que me consta, se alguém tiver alguma informação diferente, me deixe saber, por favor, que o nosso canal, eu digo o nosso porque é de vocês, se não fossem vocês, nada aconteceria. É o maior canal de língua portuguesa sobre pintura com diamante de língua portuguesa, tá? Brasil, Portugal e afins. Então, 1.200 inscritos aí no canal. 1.202 hoje, pra ser mais exata. Então, são 1.202 agradecimentos que eu tenho que dar pra vocês que fazem isso aqui acontecer. Tô muito feliz em comemorar isso. A gente comemorou os 1.000 inscritos lá no começo do ano. Agora chegamos em 1.202. Somos os maiores. Eu e vocês. Então, parabéns pra todo mundo. Palma pra nós. Vamos continuar juntos. Eu agradeço a cada um. Então, sem mais por hoje. Muito feliz pela sua companhia. Eu te agradeço por continuar aí comigo. deixando seu comentário, deixando o seu like, a sua sugestão, a sua dúvida, que eu faço questão de responder nos vídeos do domingo. Obrigada por tudo. Beijo. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti